Se o Bombebe é minha casa, me identifico Será correspondido quantos é, pude tiro quantos erram e miro me diz quantos Luta pra viver, minha mãe sempre me ensinou Trabalho com dignidade, vivia no campo, nunca tinha ido a cidade Trago identidade, com ela a verdade, natureza limpa, limpando a minha alma Muitas vezes atormentada por anjos demônio, nas insônia eles nem sonham Voando alto, hoje ninguém me acompanha, chegando mais perto de ser iluminado Mas muito cuidado com os truta, letruta, suco de fruta Que não mantém a conduta, sigo me esquivando de todo o mal e da inveja E o corpo é meu, é morada de Deus, hoje nada mais me presta Meu tempo novo, cuido do jardim, cuidando do jardim, cuido de mim Que assim se propague que eu nunca me cale, senão poder fazer melhor, calecer Se puder fazer melhor, contribua, seja qual foi a intenção, ela será evidente Evite acidente, mas amor, pois necessito com propósito pensando no próximo A pequena distância, a longa distância, aquela entre a mente e o coração O universo todos em conexão, fazendo composição para ouvir do que tem alma Sabendo navegar, sabendo onde vai dar Sabendo navegar, sabendo onde vai dar Sabendo onde na casa eu posso é morar Morando no estúdio, morando na vivência Bater o trio é igual bater no copo de amigo da festa Preserva a floresta, não vivendo em amnésia Usando kit e anestésia Tem dinheiro? Todo mundo é seu amiguinho No outro dia é só você sozinho Você nasce chorando, você acha que morre É sorrindo, usa comprimido, se comprimindo Olhar nas taças de vinho tinto Nunca mais acordou Nunca mais acordou Deus do novo salvador Nunca mais acordou Amém Amém Amém